Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando um dos métodos mais rápido e fácil de fazer um copo artesanal Um dos métodos mais fáceis que eu já ensinei foi esse modelo aqui, já tem um vídeo Só você pesquisar pelo vídeo que está aparecendo aqui na tela Que você vai assistir o vídeo aula e vai aprender, é muito fácil de fazer esse modelo de copo aqui Então hoje eu vou fazer um pouco diferente, vai ser um vídeo de um método diferente Mas vai ficar bem semelhante o resultado, tá certo? Muito obrigado a todos e vamos a início ao vídeo Pessoal, se vocês querem acompanhar o meu trabalho nas redes sociais É só pesquisar por Artesanato J7 em todas as redes que você vai me encontrar, tá certo? E aqui a gente vai estar precisando de 3 latinhas Vou estar usando essa latinha grande de 473 ml Uma latinha fininha, a gente chama de latinha palito aqui, é de 350 ml E mais uma latinha dessa daqui, de 350 ml, aquela mais baixinha Eu vou usar aqui também essas peças para dar o polimento, né? Primeiro essa daqui para dar o polimento na latinha Só vou polir essa parte de cima aqui, ó Então tem que remover a tinta E aí se você não tem essa peça, você pode fazer manual Aqui eu vou estar encaixando aqui, ó E eu estou usando aqui bombreu com acetona para tirar a tinta Depois eu vou usar o bombreu com sabão para ficar brilhando igual essas daqui, ó Aqui eu vou usar o bombreu com sabão para ficar brilhando igual essas daqui, ó E aí 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 Aqui pessoal, já removi a tinta dessa parte de cima Agora eu vou estar abrindo aqui o meio Se você não tem a pecinha que eu vou usar, que é essa daqui Você pode pegar o bico da tesoura ou da faca E forçar aqui um pouquinho, fazer uma marcação profunda E depois afundar, porque ela vai sair, tá? Aqui eu estou usando essa peça aqui, ó Aí você pode fazer igual a desse que vai dar certo também Tem que remover o lacre, pessoal O lacre aqui é muito fácil É só girar ele para o lado de cá, ó Igual já está aqui E afundar ele, ó Já saiu, então agora é só Encaixar aqui E remover essa parte do meio Ficou assim, pessoal Aqui eu vou estar fazendo um corte De mais ou menos um centímetro Aqui, ó Você vai pegar E fazer uma marcação aqui Mais ou menos de um centímetro Pode fazer de um centímetro Que vai dar certo E vai cortar Tá certo? Então está fazendo isso aqui E vou estar passando o bombril aqui com O bombril com o sabão Para Ficar brilhando mais E tirar o restante da tinta Que ficou aqui ainda E já volto com a borda pronta Estava aqui Eu já passei o bombril E o sabão Ficou brilhando Mais do que antes E remover o restante da tinta Que tem aqui no lado ainda Agora eu vou deixar ela aqui E vou estar cortando Essa lata aqui Só a parte de cima dela Desse jeito aqui, ó Com a tesoura E aqui pessoal Depois que eu cortei Eu higienizei a lata É importante fazer isso Então já está tudo limpinho Aqui por dentro Eu vou estar colocando cola Aqui, ó, na boca dela Pelo lado de fora E vou encaixar Essa borda Em cima aqui, ó Desse jeito Agora que encaixar Você vai virar assim Para a cola pegar Agora eu vou estar colocando Um pouco de gesso aqui Não pode colocar até em cima aqui Porque essa parte aqui Essa beirada aqui Vai encaixar na latinha Então só um pouco de gesso Na parte de baixo aqui Por dentro Aqui estou usando uma seringa O gesso já está aqui desmanchado E aqui eu vou deixar secar E vou estar trabalhando Nessa latinha aqui agora Enquanto seca o gesso ali Aqui pessoal Nessa latinha Vou estar abrindo ela aqui em cima Deixando um pedacinho Dessa volta aqui só Que é para a latinha encaixar Dentro dessa lata E se você não quer usar A borda de baixo Não é a que eu vou estar usando Eu prefiro fazer com a borda de baixo Que é essa borda aqui Essa borda aqui é a tradicional Que foi a primeira que eu ensinei Então acredito que todos vocês Sabem fazer ela É o fundo de uma latinha Só cortada e dado polimento Aí eu vou abrir aqui É importante abrir pessoal Para o gesso Grudar nessa tampinha aqui Nessa borda E se não abrir O gesso vai ficar aqui dentro Essa borda vai ficar praticamente solta aqui Vou estar abrindo com a tesoura mesmo Agora já está com a borda de baixo Eu vou estar cortando aqui em cima Você pode cortar assim Muito bem pessoal Agora eu vou estar colocando o gesso E encaixando o copo interno Que é essa daqui que eu fiz Então eu pego um copo americano de gesso Daquela marcação que ele tem E coloco dentro da latinha Cai um pouco fora Mas não tem problema não E aí eu vou estar colocando a água Aqui já está no ponto certo Então eu vou estar pegando o copo E encaixando aqui dentro Vai começar a esborrar já Mas é normal Aqui coloquei água Aqui dentro Vai ficar um pouco de peso Agora é só esperar o gesso secar Aqui pessoal Depois que o gesso secou Já lavei E ficou assim Só que agora Vou ter que pegar uma madeirinha E fazer isso aqui Encostar a beiradinha da borda Na lata interna Aqui pessoal Passei o dedo assim Para sentir que a beiradinha Está bem encostada na lata interna Então aqui eu já percebi Que já está bom Então finalizei Ficou desse jeito aqui Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo